Olá, crianças do Infantil 4! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Flávia veio com mais uma aula de inglês. E vocês estão vendo aqui que nós ainda vamos estudar sobre os números, né? Mas hoje a gente vai conversar, vai ter uma conversa um pouco diferente, tá? Bom, antes da gente iniciar a nossa aula, a nossa atividade de hoje, que é aqui na página 15, vou pegar o livro de vocês, olha, página 15 aqui, tá? E vocês estão vendo que tem um espaço aí, o que será que a gente vai fazer nesse espaço? Bom, já já eu vou explicar. Antes nós vamos relembrar os números em inglês. Vamos lá? Eu estou até aqui atrás, olha, vou mostrando e depois eu pulo de posição. Um, dois, três, quatro, cinco, vou passar para o lado de cá, seis, sete, oito, bom, a gente já viu. Nós fizemos várias atividades que tinham a ver com os números, né? A nossa última atividade foi a página 14 e nós tínhamos que desenhar uma quantidade segundo o áudio que estava mostrando lá no livro, né? E nós fizemos aqui, eu fiz aqui com vocês, não é isso? A segunda questão, ela tinha a ver com sequência numérica, que eu expliquei para vocês, que era você seguir o número um atrás do outro, em sucessão, né? Ou seja, que um vinha depois do outro e, no caso, a sequência que nós vimos foi em relação à ordem crescente. Não foi isso? Muito bem, isso mesmo, nós fizemos essa atividade. E a atividade da página de hoje, olha só, tá? Aqui ele diz, numbers in our daily life. O que que quer dizer isso, tia Flávia? Eu não entendi. Bom, os números na nossa vida diária. Ó, vocês estão vendo aqui o espaço. Você está dizendo os números em nossa vida diária? Aí a gente vai começar a pensar em uma coisa. Vocês já pararam para observar que os números, eles estão em todos os lugares, em tudo que a gente imaginar na nossa vida? Vamos pensar aqui uma coisa. Se a gente começar a olhar, tudo que está no caso de vocês, se vocês estão em casa, observem a casa de vocês, o que que pode ter números? Gente, é tanta coisa. Eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês. Bom, o relógio, vocês estão vendo aqui, ó, o relógio, ele está marcando o quê? A hora. Eu estou usando um relógio de pulso e aqui tem uma figura de um relógio, que é um relógio de parede. E o que que tem nesse relógio? Números. Você vai dizer assim, ai, tia, mas tem relógio que não tem número. Mas, crianças, quando a gente fala de hora, mesmo que o número não esteja aparecendo, a gente sabe que aqui ele vai indicar a hora, a hora são números, pessoal. Então, aqui o relógio já é o primeiro aí que tem a ver com números. Outra coisa aqui, por exemplo, o celular, o nosso celular, mesmo que esse modelo aqui seja mais antigo, mas o nosso celular, sim, tem números, um teclado. Como é que a gente vai ligar para a casa de alguém se a gente não souber o número do telefone dessa pessoa? Não é isso? Olha aí. Vocês estão vendo aí? E aqui no telefone, ó, nós temos números. Olha só. Outra coisa também. Dinheiro, ó, que é a nota de dois reais. Para a gente comprar alguma coisa, nós precisamos conhecer os números. E, claro, os valores também, não é? Não é só isso. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que saber quem é o número dois, quem é o número um. Não é isso? Então, olha, o nosso dinheiro tem a ver com o quê? Numbers. Opa, números, caiu, não tem problema. Aí, ele colocou aqui também, olha, o calendário. O nosso calendário do mês onde nós contamos os dias, ele também possui números. Olha só. Olha aqui o calendário, ó. Por exemplo, mês de maio, tá? Que é o mês que vai vir. Esse aqui é do ano de dois mil e vinte, né? Que muda, os números vão mudar no calendário conforme o ano? Não. O que vai mudar são os dias da semana. Que esse aí é um outro assunto para a outra aula. Mas, todo o calendário de todos os meses possui números, pelo menos do número um até o dia trinta e um. Claro que existem meses que tem menos do que isso. É como eu falei para vocês. Quando a gente for falar sobre meses do ano, aí eu vou explicar sobre essa questão. Tá bom? Mas, olha, todo o calendário, todo o mesmo calendário possui dias. E esses dias são representados pelo quê? Numbers. Olha só. E eu coloquei aqui também, olha, um encarte de uma loja. E nessa loja possui produtos. E esses produtos, para a gente poder comprar, o que a gente precisa saber, crianças? Saber o preço. Muito bem. Não é isso? Como é que eu vou comprar o produto se eu não souber o preço e eu não souber o quê? Conhecer o dinheiro. Olha só. Será que é só isso que tem números? Que a gente pode encontrar os números? Não. É tanta coisa. Por exemplo, se eu quero comprar uma roupa, no caso, vocês que são crianças, a gente compra a roupa através do quê? Da nossa idade. Né? Idade. É... Compre o tamanho 2, tamanho 4, tamanho 6. E a gente precisa saber outra coisa também. Nosso sapato. Como é que a gente vai comprar o tamanho certo se a gente não souber o número que nós calçamos? Olha só. Olha que interessante, né? A gente imaginar que os números estão em todas as partes. Por isso que a atividade é os números na nossa vida diária. Por que, crianças? Por que, crianças? Bom, porque nessa atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar, tá? Figuras. Por exemplo, o encarte do supermercado que a mamãe recebe às vezes, né? Que vai comprar alguns produtos lá do supermercado. Que tem esse encarte parecido com esse que tá nessa loja. Aí você vai retirar produtos que tem o quê? Preço. Ah! Uma outra coisa também que eu não falei. Vocês estão vendo aqui a casa? A casa também possui número. Por que que a gente vai encontrar o endereço de alguém se a gente não souber o nome da rua e o número da casa? Outra coisa também, antes de a gente voltar pra nossa atividade, outra coisa que eu lembrei também. Nosso corpo humano. Olha só. Quantos olhos nós temos? Dois. Representa o quê? Números. Tchul. A gente tem quantos dedos das mãos? No caso, das mãos nós temos o quê? Dez. Dedos dos pés? Dez. Orelhas. Duas. Não é isso? Olha só. Como seria a nossa vida se a gente não tivesse número? Como é que a gente compraria nossos produtos? Como é que nós compraríamos roupas? Como é que a gente compraria comida se não tivesse o dinheiro? Porque o dinheiro também tem a ver com números, não é isso? Bom, então voltando pra nossa atividade. Não é isso? Vocês vão procurar imagens que contenham números. Por exemplo, um relógio, uma imagem de um relógio, a imagem de um celular, a imagem do dinheiro, a imagem do calendário, a imagem que vocês podem pegar de uma roupa que tem um preço, ou tamanho, sapato. Olha só. Então, aí você me pergunta, ai, tia Flávia, eu não tive como fazer essa atividade, eu não encontrei, lá na minha casa não tem uma revista. Crianças, não tem problema, tá? Então, vocês vão pensar, junto com o papai, a mamãe, ou aquela pessoa que estiver ajudando vocês na atividade, que situações que nós podemos encontrar os números e vocês podem desenhar. Vocês podem encontrar também a figura de uma casa que tem um número, um carro que tem a placa do carro. Olha aí tanta coisa que vocês podem pensar, né? Se vocês não puderem colocar imagens, colar imagens, tá? Vocês podem desenhar. Sempre pensando, onde é que eu posso encontrar esses números? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.